Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você não me conhece, meu nome é Rodolfo Consenso, eu atuo como trader profissional e também analista e mentor de investimentos. Senhoras e senhores, hoje você está no terceiro episódio da nossa série de indicadores, onde nós estamos falando aqui sobre o famoso MACD, ou MACD para os mais íntimos, né? Para vocês terem uma noção, eu gosto tanto desse indicador, eu confio tanto nesse indicador, que nós estamos no terceiro episódio para falar desse mesmo indicador. No primeiro, nós passamos as informações técnicas para vocês, acerca do que é o MACD, como ele é formado, como ele pode ser utilizado. No segundo episódio, nós mostramos para vocês como que você pode interpretar as movimentações do gráfico de preços junto com o gráfico do MACD. E nessa, eu quero explicar para vocês, de forma ainda mais prática do que a segunda aula, como que você pode aplicar esses conceitos. Dessa forma, não vai ficar nenhuma dúvida, eu tenho certeza. E ó, como nós já estamos no terceiro episódio e você está assistindo esse terceiro episódio, eu acredito que nós merecemos pelo menos o seu like nesse vídeo, tá bom? Deixa o seu like aí, se você achar esse conteúdo interessante, se a gente quiser compartilhar com outras pessoas, fica à vontade, isso vai ajudar ainda mais a alavancar o nosso canal e eu vou ser muito grato a você, fechou? Bora lá então, terceiro episódio do nosso vídeo sobre o famoso MACD. Aqui galera, eu quero trazer alguns exemplos para vocês. A gente falou sobre o uso do MACD tanto em inversões de tendência, quanto em movimentações a favor da tendência. Beleza, Rodolfo, você explicou que ali pode dar uma condição de compra, ali pode dar uma condição de venda, você explicou sobre fortalecimento da tendência de alta, o enfraquecimento da tendência de alta. Ok, isso eu entendi, mas como que são os gatilhos de entrada? Eu vou dar alguns exemplos para vocês então aqui hoje, para vocês entenderem. Mais uma vez, nós estamos no gráfico diário, tá? Basicamente, senhoras e senhores, o que eu fiz? Eu marquei essa última região de fundo que o mercado apresentou, que é uma região de suporte, simples assim, ok? Uma região de suporte, para quem utiliza a análise técnica como principal tomador de decisão, o que a gente faz em uma região de suporte? A gente compra, certo? Só que nós precisamos de algum gatilho para a gente poder abrir a posição de compra. Agora, a movimentação de preço era de queda, neste cenário em que nós estávamos vendo, e o mercado alcançou a nossa região de suporte. Além do mercado estar em uma região de suporte, que eu já tinha a intenção de comprar, olha para o MACD, o que o MACD mostrou para nós? Olho para o gráfico de preços, fundo, fundo mais baixo, fundo mais baixo. Quando eu olho para o gráfico do MACD, ele está mostrando para a gente fundo e fundo mais alto. O que é isso? Nós vimos nas aulas anteriores que quando o gráfico de preços apresenta fundos mais baixos e o gráfico do MACD apresenta fundos mais altos, isso é chamado de divergência. Então, nessa região de preço, o mercado pode engatar uma nova tendência. Nesse caso, ele vinha numa tendência de queda, ele pode engatar uma nova tendência de alta, que foi justamente o que aconteceu, tá bom? O mercado alcançou a nossa região, subiu um pouquinho, voltou, subiu de novo, voltou, subiu de novo, depois continuou subindo, dando continuação nessa movimentação de alta. Ah, Rodolfo, então você está querendo dizer que você conseguiu se aproveitar de toda essa movimentação de alta que o mercado apresentou desse suporte até essa região de topo só por conta do MACD? Claro que não, né, criatura? Eu estou falando para você acerca da leitura da movimentação. Óbvio, você precisaria buscar por algum gatilho de entrada. Por exemplo, um candle sinal apresentou aqui um pin bar nessa região de preço. Vou comprar o rompimento da máxima desse candle, stop atrás da mínima. Vou buscar, por exemplo, um alvo, uma projeção de 1 de risco para 2 de retorno, por exemplo, ok? Vou buscar 1 de risco para 3 de retorno, por exemplo, ok? Então, é basicamente ali o BAB, o trade normal que você iria executar. O MACD, ele te auxiliaria na sua tomada de decisão, certo? E aí, o mercado começa, então, a apresentar uma movimentação de alta. Nesse caso aqui, ó, certo? Essa movimentação de alta, ela também mostra para nós, aqui no MACD, uma condição interessante. Como é que o MACD estava negativo, ó, ele começou a ficar cada vez mais cadenciado para uma movimentação de alta, certo? Isso mostra, então, um enfraquecimento dessa tendência de baixa. Ou seja, por essa movimentação de preço, o MACD veio contra. Então, aqui a gente já poderia começar a imaginar que essa tendência de queda que o mercado apresentou era uma tendência fraca de queda, que uma hora o mercado iria reverter para a continuação da alta. Legal. O MACD positiva, e ele começa, o histograma do MACD, começa a ficar cada vez maior. Começa a aumentar o histograma do MACD. Isso mostra o que para nós, senhoras e senhores? Isso mostra para nós um fortalecimento dessa tendência de alta. Rodolfo, isso seria motivo para comprar? Não. Mas o que poderia ter um motivo para você? Qual que é a principal característica que você opera em uma tendência de alta? Por exemplo, ah, Rodolfo, eu vou esperar um pullback para poder comprar. Um pullback na média de 9, um pullback na média de 20. Eu vou esperar, por exemplo, um pivô de alta para comprar. Eu vou esperar um inside bar para eu poder comprar. Aí você vai precisar identificar a característica no seu operacional para você poder abrir a posição de compra. O MACD, ele está te confirmando que essa tendência de alta é uma tendência que está ficando cada vez mais forte. Tendência forte de alta no meu operacional, para quem já está junto comigo há um tempo, sabe. Qualquer pullback é pullback. Qualquer motivo é motivo para eu comprar. Tendência forte. Rompimento de máxima de candle de força. Inside bar é um outro estilo que eu gosto de operar. Formou um inside bar claro aqui para a gente. A gente consegue observar não só um, mas vários inside bars nessa tendência de alta. Vários pullbacks nessa tendência de alta com o candle sinal. Entendeu? Então aí vai de acordo com a característica do seu operacional. Movimentação de alta que o mercado segue apresentando. A gente poderia também traçar aqui regiões de resistência para essa movimentação. Vamos traçar uma região de resistência aqui, por exemplo. Uma outra região aqui, que é uma região de topo. Beleza? Aí, nessa região de topo, o mercado rompeu. Na volta pode virar fundo, né. Essa região pela bipolaridade, suporte e resistência. Aí quando a gente olha para o gráfico de preços, a gente vê, de novo, fundo e fundo mais baixo no gráfico de preços. Olha o MACD. Fundo e fundo mais alto no MACD. De novo, uma outra divergência em uma região de preço importante. Uma região de bipolaridade. Rodolfo, mas ó, rompeu a região de preço. Ô criatura, você tem que lembrar que não existe um ponto específico. Existe uma região. Então aqui era uma região de topo, que foi rompido. Na volta, essa região pode virar um fundo pela bipolaridade. Olha aí, outra característica de divergência para a retomada da movimentação de alta. E aí, na retomada da movimentação de alta, olha aqui, ó, o histograma do MACD. Aumentando, 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 aumentando. Mostrando para nós que essa tendência de alta é uma tendência que está se fortalecendo. Então é nesses parâmetros que a gente vai estar utilizando o MACD. O gatilho de entrada é de acordo com o seu operacional. O MACD, ele vai ser mais um confirmador para você das suas entradas. Ah, legal. A tendência está começando a se fortificar. Posso entrar comprado. Não é uma movimentação só inflada do mercado. Beleza? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like. E deixa aqui nos comentários se você gostaria que nós fizéssemos a análise de mais algum indicador. Um forte abraço. Nos vemos no próximo vídeo.